Olá! Boa noite, doutora! Tudo bem? Boa noite, gente! Tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha experiência nesse assunto de freios orais. É um prazer pra gente, viu, doutora? E já agradecendo também, né, a sua disponibilidade de estar nessa noite aqui conosco, trazendo uma informação tão importante, já que o tema também remete aí, né, o agosto dourado, né, que é um mês aí da amamentação, tão importante, né? Isso aí! Eu agradeço demais o convite do CRO, é uma honra pra mim estar aqui com vocês participando, principalmente nessa época, né, do agosto dourado, em que o papel do cirurgião dentista se faz tão necessário, né, pra orientar, pra ajudar as mães a ter sucesso nessa incursão da amamentação, né, que não é tão instintivo, como parece, né? Isso mesmo! Mas antes da gente começar aí o nosso bate-papo, eu vou pedir pra que você se apresente, né, os nossos seguidores aí dessa noite. Então, pessoal, meu nome é Nara Muniz Lopes, eu sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, me formei em 2006, sou especialista também em prótese, foi a minha primeira especialização logo que eu me formei, mas a odontopediatria é a minha paixão desde a graduação. Então, dentro da graduação eu fiz projetos de extensão em atenção materno-infantil, outros projetos voltados pra criança e atendi criança a minha vida inteira. E essa paixão pelo aleitamento materno veio depois do nascimento do meu filho e das dificuldades que eu passei com ele. E eu vi que o meu papel enquanto cirurgião dentista era muito maior do que eu imaginava que ele fosse dentro do âmbito do aleitamento materno. E me despertei pra isso, comecei a estudar, é uma coisa que, por incrível que pareça, ainda não é muito tratado nem nos cursos de graduação, nem mesmo nos cursos de pós-graduação, não é um assunto ainda, vamos dizer, comum dentro das faculdades de odontologia, mas existem muitos cursos, muitas coisas que a gente faz por fora. Então, eu fui correndo atrás desse conhecimento à medida que as pessoas foram, que eu fui tendo essa demanda de estudo e de solução dos casos mesmo. E aqui na minha cidade, eu sou de Juiz de Fora, Minas, e aqui na minha cidade hoje, graças a Deus, a gente conseguiu uma boa equipe multidisciplinar pra trabalhar. Então, eu trabalho muito em parceria com as consultoras de aleitamento materno, com as pediatras que são também favoráveis à amamentação, tenho também parceria com os osteopatas, a gente vai falar um pouquinho ao longo da live sobre a importância disso, mas é uma área que eu tenho paixão e tô me aprimorando cada vez mais. Então, pra começar aí o nosso bate-papo, né, com o tema de hoje, que são freios orais e seus impactos no aleitamento materno, vamos iniciar, doutora, falando o que são freios orais. Então, resumidamente, falando de uma maneira mais simples, freios orais são pregas de mucose que nós temos dentro da boca. Nós temos três principais freios. Nós temos o freio labial inferior, que prende a mucosa do lábio inferior até ao rebordo gengival. Nós temos o freio labial superior, que prende também a mucosa do lábio superior até a margem gengival. E nós temos o freio lingual. São os três principais, não são os únicos, mas são os de maior impacto e são os que a gente mais estuda. Por definição, esses freios antigamente, principalmente freio lingual, era dito que era somente uma prega de mucosa, que foi a primeira coisa que eu falei aqui. Mas os estudos mais recentes mostram que a gente tem aí uma parte de fáscia envolvida nesse freio, o que faz com que essa estrutura seja um pouco mais complexa do que a gente imaginava antigamente, e tenha uma integração muito maior com as estruturas musculares do pescoço, da cabeça, e influenci diretamente em postura, movimentação da língua. E a gente vê que isso tudo é muito mais interligado do que a gente imaginava. Então hoje, em termos de estudo, a gente tem muita coisa sobre a anquiloglossia, que é a alteração do freio lingual. E a gente tem alguns estudos aí sobre o freio labial superior. São os mais envolvidos e os mais citados como impactantes na amamentação. Então a gente vai falar um pouquinho deles ao longo da live. E como é que detecta, doutora, no início aí da vida da criança? Como os percebe? É na amamentação? Então, hoje, nós temos a triagem neonatal dos freios orais, o famoso teste da linguinha. O teste da linguinha, ele hoje é uma lei, e as crianças têm que passar por ele. A gente ainda tem uma confusão de protocolos, né? Teste da linguinha, só pode ser denominado teste da linguinha ou protocolo Martinelli, que é um protocolo mais completo, é um protocolo que leva em consideração não só as questões anatômicas, mas as questões funcionais envolvidas também no aleitamento. E a gente tem outros protocolos que são aplicados para essa triagem também, como o protocolo de Bristol. Então, ainda na maternidade, a maioria das maternidades oferecem esse tipo de serviço, nem sempre de forma gratuita, mas oferecem, esse teste, essa triagem neonatal de freios orais, ela é feita com o bebê ainda recém-nascido. Então, terminou de nascer, vai passar pela triagem, vai passar por esse teste da linguinha. E nesse teste, são avaliados alguns parâmetros de normalidade. Se essa criança estiver dentro dos parâmetros de normalidade, ela recebe um score normal, vamos dizer assim, ela é dita como uma criança normal, com um freio que provavelmente não vai impactar a amamentação. Importante dizer que nos testes da linguinha, no protocolo de Bristol, a gente avalia freio lingual. A gente não avalia o freio maxilar. E se esse protocolo, porque o protocolo tem avaliações, ele tem pontuações para determinadas estruturas que você encontra, ele fala da mobilidade da língua, ele vai falar do formato da língua do choro, uma série de parâmetros que você vai estabelecendo pontuações para cada coisa e no final você soma esses scores. E dentro de cada faixa de score, você vai ter uma língua alterada ou uma língua normal. Se essa criança atingir uma pontuação no score que diga que essa língua está alterada, ela é indicada para cirurgia de frenectomia. Essa avaliação na maternidade, ela é feita normalmente pelos fonoaudiólogos, mas o protocolo do teste da linguinha, ele foi feito, ele foi desenhado para que fosse aplicado pelos profissionais que, porventura, fossem habilitados a fazer esse teste. Então, a própria Roberta Martinelli, que foi a criadora do teste da linguinha, ela fala que o teste pode ser aplicado por odontopediatras, por fonoaudiólogos, que seriam mais essas pessoas envolvidas mesmo no conhecimento das estruturas orais. É um teste, assim, muito novo, recente, né? Porque antes a gente não ouvia falar. É, o protocolo de Martinelli é de 2013, então nós temos aí oito anos de protocolo. Mas é um teste que foi validado para vários países, é usado não só aqui no Brasil. É um teste bem completo, hoje eu considero particularmente o teste mais completo que a gente tem. Embora a gente faça algumas adaptações, vamos dizer assim, até da nossa experiência clínica, então eu uso os parâmetros no meu consultório, eu uso o protocolo da Martinelli para avaliar um bebê que chega para mim indicado com suspeita de alguma alteração na linha, mas a gente vai aumentando esse protocolo. Eu falo que a gente nunca diminui, a gente aumenta com alguns sinais clínicos que talvez não estão ali, porque senão ficaria um protocolo muito extenso. E são coisas que você observa ao longo do tempo. Por exemplo, enquanto um bebê está mamando, eu vou observar a mamada desse bebê no meu consultório e eu vejo que ele faz o afundamento das bochechas enquanto ele suga. Isso não é o movimento esperado, mas isso não está no protocolo. O protocolo vai avaliar a língua, vai avaliar aquela estrutura, mas isso aqui me diz que tem alguma coisa errada e que o problema pode ser na língua. Então eu junto, além do protocolo da Martinelli, outros sinais que me dizem que, sim, aquela língua pode estar alterada. Muitas das vezes, essas mães não vão conseguir ter um diagnóstico correto, não diria nem correto, elas não vão conseguir ter essa avaliação tão completa na maternidade, porque as mães ficam dois dias na maternidade. E às vezes os problemas com a amamentação vão surgir um pouquinho depois. e aí essa mãe vai começar a ter fissura, vai ver que o mamilo sai amassado quando acaba a mamada, ela vai ter muita dor, ela vai ver que o bebê dela fica bravo o dia todo, que ele não parece satisfeito, é um bebê que perde peso, não recupera, é uma mama que não esvazia. Então são vários sinais que vão mostrando pra gente que pode estar tendo alguma alteração ali. E aí a gente vai olhar com um pouco mais de cuidado pra aquele bebê, pra aquela dupla. Eu falo que a gente não avalia o bebê, a gente avalia a dupla. E são várias coisas que... Você tem que considerar os sinais da mãe. Os sinais da mãe, muitas das vezes, são parte de um diagnóstico diferencial. Às vezes você tá olhando aquela língua, você fala, mas será? Tá ali no meio do caminho, será? Indico, não indico? Como é que eu vou fazer? Aí avalia mais um pouquinho, dá mais uma olhada, conversa com a mãe, tenta buscar um pouco mais de coisas na anamnese e de repente a mãe relata uma coisa que você fala, tem alteração. Tem alteração, porque isso é típico. Doutora, então a gente pode afirmar aí com certeza que os freios orais, eles impactam muito na mamitação. Muito. Um freio oral alterado, a gente vai ter o impacto dele na amamentação como o primeiro impacto. É a primeira coisa, porque a primeira função que esse bebê vai exercer é a função de se alimentar. Sim. Mas a gente pode dizer muito além disso. A gente pode dizer que os freios orais, eles vão impactar primeiro na amamentação, mas não somente. Eles podem trazer alterações de postura, eles podem trazer alterações de deglutição, na mastigação, na afonação. Então, uma estrutura, como a gente fala, a forma determina a função. Uma estrutura alterada, você não pode esperar que ela funcione de uma maneira correta. E se ela não funciona de uma maneira correta, como que essa criança vai se desenvolver se aquele potencial ali está amarrado, vamos dizer assim. E tem uma analogia que eu gosto muito, foi até de um dos cursos que eu fiz. É só você imaginar uma sandália havaiana, perfeita no seu pé, com aquela tira pegando aqui, você anda e está super confortável. Agora, pega embaixo dessa sandália e puxa um pouquinho essa tira para que ela fique mais curta. Você não vai conseguir andar. Ela vai te machucar, ela vai te apertar, vai te dar bolha. É mais ou menos isso que acontece quando a gente fala de um freio lingual, por exemplo. Se esse freio está encortado, se esse freio é um freio até que não está encortado, mas é um freio muito espesso. Às vezes é um freio rígido. Então não é um parâmetro assim, ah, não, está aqui, está na ponta da língua, faz aquela língua de coração. Esse é fácil. Esse você não precisa nem ser odontopediatra. É um problema que atinge muito o bebê, mas também a mãe, né? Todos os dois sofrem ali naquele momento da amamentação. Deve ser muito doloroso, muito sofrido. É, os problemas de amamentação, eles não advêm só dos freios. Os freios são uma parte do problema. porque tem muitas crianças que no início da vida, no início desse processo de amamentação, vão ter dificuldades para deglutir, para sugar, porque não é instintivo. Amamentar, a gente tem que desmistificar isso. Amamentar não é instintivo. Então aquelas campanhas de amamentação com aquela mãe linda, maquiada de penholar cor de rosa, segurando aquela criança perfeitamente plugada no peito, isso não reflete a realidade. Definitivamente. Então a primeira coisa que a gente tem que acabar é com essa romantização da amamentação. Eu amamentei dois anos e dois meses quase e vou te falar, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Foi muito difícil começar a amamentar e eu tinha essa expectativa. A criança está com fome, eu tenho leite, tenho uma anatomia de mama que facilita, vai ser tranquila. Não é nada tranquilo. Então assim, é nesse ponto que eu gosto de ressaltar a oportunidade, nessa oportunidade, da importância da equipe multidisciplinar. Então tem bebê que chega primeiro pra mim e eu falo assim, peraí, antes da gente avaliar essa língua, você já passou por uma consultora de amamentação? Às vezes a mãe liga pra mim, nossa, por que me indicaram o que eu tenho que fazer? Você já passou por uma consultora de amamentação? É a primeira pergunta que eu faço. porque muitas dessas dificuldades elas são corrigidas com o posicionamento correto do bebê, com o posicionamento correto da mama, com o jeito de levar o bebê ao seio. Nem sempre é uma alteração da língua. Mas quando essa alteração da língua é detectada, é preciso que se corrija. porque a gente não tem como prever qual é o impacto dessa estrutura alterada ao longo do tempo. Ah, Nara, mas eu não quero fazer cirurgia no meu bebê agora. Acho ele muito novinho, não quero fazer cirurgia dele agora, tô com medo, tô amamentando bem, porque tem isso também, né? Existe uma adaptação da criança. A criança é um ser adaptável. Quer dizer que o freio mude ao longo do tempo? Existe um exercício pra alongar o freio ou pra mudar essa anatomia? Não. O freio é o freio. Tá ali. Ele não vai mudar de posição porque você alongou, porque você esclou. Ele não é uma estrutura que permita esse tipo de coisa. Mas essa criança pode se adaptar. Ela pode se adaptar. Ela vai se adaptar à custa de quê? À custa de uma anteriorização do pescoço, de uma giroflexão de ombro, né? Ela vai mudar a postura dela pra ela poder acomodar essas tensões intraorais e conseguir fazer o que ela precisa fazer. Isso tá certo? Isso vai desindicar outros membros do corpo, né? Exatamente. Então, assim, a amamentação é a ponta do iceberg. A amamentação é o primeiro sinal que a gente precisa avaliar. Fez, olhou, tem alteração? Ah, mas o bebê tá ganhando peso. Eu conheço casos de bebês com freios anteriores que faz o coraçãozinho na ponta da língua que pontua score máximo no teste da linguinha que mamaram muito bem obrigada até os três anos de idade. E que falaram todos os R's e que comem de tudo, mas que tem uma alteração. Então, alguma compensação essa criança fez. E aí, de repente, você vai ter um adulto que não foi diagnosticado com a língua presa, mas você vai ter um adulto que tem dor crônica no pescoço. E tem uma dor cervical. Aquela mãe que deixa passar, não descobre realmente o que é que a criança tem. Ali ele vai crescendo, torna-se um adulto. E aí, onde pode prejudicar? É aí que tá. Aí já não pode prejudicar. Já prejudicou, né? Já prejudicou. É, porque ele já ficou com aquelas tensões todas desequilibradas. Se você pensar que a fáscia, como eu te falei, é uma prega de mucosa, mas tem tecido de fáscia nesse meio. E se você pensar que a fáscia ela é única, segundo os últimos estudos, elas vão desde a estrutura da cavidade oral até o dedão do pé, é uma coisa só, qualquer alteração que ela vai impactar em maior ou menor grau. Nara, o que esse adulto pode apresentar? Ele pode apresentar dificuldade de fala de alguns fonemas. Ele pode falar comigo, Nara, eu passei por muitos problemas na escola porque eu não conseguia falar direito. Eu não falava o R, eu falava igual o Cebolinha, minha mãe brigava comigo porque eu falava errado. Coitado, não era que ele falava errado, ele não conseguia falar. E aí ele foi criando adaptações pra conseguir falar. Ah, eu não gosto, eu não gosto de comer coisa muito dura, pra mim é difícil. Claro que é difícil. Por quê? A língua não consegue ter a movimentação correta pra jogar o bolo alimentar de um lado pro outro. Então esse adulto, ele mastiga mais de um lado do que do outro. Com isso ele pode ter uma simetria de face porque ele exige mais de uma musculatura do que da outra. Na área, eu tenho dores no pescoço, tem muita dor aqui, trapézio, cervical, e você vê que aquele adulto com aquela postura do queixo pra frente e o ombro assim. Então você vai falar, olha, tem tensão desequilibrada. Bebês, por exemplo, com torcicolo congênito. Quando você pega um bebê com torcicolo congênito, ele normalmente vai ter preferência por uma das mamas da mãe, é uma das queixas. E aí eu te falo a importância da anamnese, de a gente conversar muito com essa mãe e unir as duas coisas. Não é simplesmente aplicar um protocolo, não é uma coisa mecânica. Porque aplicar um protocolo, você treina uma pessoa e faz, mas o entorno dessa consulta é tão importante quanto o protocolo. É você buscar dessa mãe todos os sinais e todos os sintomas que ela possa estar tendo, que estão relacionados com a amamentação e que possa se relacionar com alguma disfunção oral. Então os bebês com torcicolo congênito, que muitas das vezes não são diagnosticados na maternidade também. Essa mãe pode chegar pra mim e falar assim, Nara, ela mama muito bem no peito direito, mas no peito esquerdo ela não aceita, ela não pega, ela chora sem parar. Aí quando você vai ver esse bebê, eu peguei um caso assim que pra mim foi muito emblemático. A mãe era consultora de amamentação, era enfermeira e ela veio indicada pra mim de uma outra consultora e eu lembro que eu cheguei na casa dela, comecei a conversar com a mãe o que que tava acontecendo. A mãe me contou que tava tendo muitas fissuras e que já tinha ajustado a pega, que a consultora já tinha orientado e tudo mais. Eu falei assim, tá, conversei, peguei todos os dados possíveis e falei assim, vamos lá ver a sua bebê. Na hora que eu cheguei pra ver a bebê, ela tava assim, dormindo. Ela dormia assim, com a cabecinha assim. Aí eu peguei a cabecinha dela devagarzinho e coloquei no lugar. A primeira coisa que ela fez foi remexer e voltar. Achei estranho, mas falei assim, não vou não vou alardear pra isso, vamos observar. E aí eu fui olhar, fui fazer o exame intraoral, a tensão da bochecha e do assoalho de boca nesse lado era muito maior. E aí eu falei, gente, mas que coisa estranha. E quando ela chorava, a língua não levantava assim, ela levantava assim, de um lado mais do que o outro. Nossa. E coincidentemente, quando ela tinha que colocar a menina virada de uma forma desse jeito pra pegar o seio, a menina chorava desesperadamente. e se jogava pra trás pra sair do peito. Eu falei, olha, eu não vou bater martelo do diagnóstico da sua filha agora, até porque ela já tinha feito frenectomia no hospital. Eu falei, ela já fez um procedimento no hospital. Eu quero que você passe pelo osteopata. E eu indiquei ela pro osteopata. Por que que eu indiquei? Porque aqui tinha esse equilíbrio de tensão e aí não é minha praia, não sou eu que tenho que tratar. aí é que o fisioterapeuta é especializado nessa parte. E quando ela passou pelo fisioterapeuta, a primeira coisa, essa menina tem torcicola congênito. E aí foi tratando esse torcicola, eu falei assim, olha, eu vou manter o contato com a osteopata e na hora que ela falar assim, agora equilibrou, eu venho aqui e avalio sua filha de novo. Como é que eu vou avaliar uma criança que tá com desequilíbrio muscular nesse grau e vou operar uma criança? Eu posso piorar o quadro dela. Né? Em operação, cirurgia, então, quando detecta ainda a criança recém-nascida com um problema, né, nos feios orais e tal, aí ela já pode ser operada de imediato ou tem um prazo, né, pra uma certa idade? Como é que é a cirurgia? Não, não tem um prazo. Assim que essa alteração é detectada, é possível a gente fazer cirurgia. A gente precisa ter cuidado com algumas coisas porque se trata de um bebê. E geralmente bebês em baixíssima idade. algum tempo atrás tinha-se a recomendação de aguardar pelo menos os 20 dias do bebê em função da normalização da vitamina K e tudo mais. Hoje é protocolo nos hospitais que eles recebam a dose injetável de vitamina K logo que nascem. E essa vitamina K é importantíssima na cascata de coagulação. Crianças que nascem em hospitais que receberam vitamina K e que estão com um peso relativamente bom estão com a saúde ok para a idade mesmo que estejam perdendo peso em função dessa alteração de não estar conseguindo sugar o seio da mãe a gente pode fazer a cirurgia tomando os devidos cuidados. Quais são esses cuidados? A gente precisa deixar os pais cientes de que embora seja uma intervenção tecnicamente vamos dizer assim simples de ser feita para os olhos de quem está de fora é uma intervenção cirúrgica ela é passível de intercorrências ainda mais em um bebê de tão baixa idade que a gente não tem uma história prévia uma história médica prévia ele é uma folha em branco eu não sei o que esse bebê tem eu não sei se ele tem alguma alergia eu não sei se ele tem alguma discrasia sanguínea que não foi detectada então eu Nara tomo cuidado de pelo menos ter aquele prazo do teste do pezinho que às vezes eles chegam para a gente na hora como é uma cirurgia que não é feita em nível hospitalar ela é feita no consultório eu tenho esse cuidado até para para resguardar a minha atuação e resguardar essa mãe e essa criança então teste do pezinho feito liberação do pediatra ok vamos pensar em fazer essa cirurgia de freios orais Nara como que é feita essa cirurgia é uma cirurgia você falou que é a nível de consultório como que funciona a gente faz a nível ambulatorial um outro cuidado muito importante é saber exatamente o peso dessa criança para que a gente possa fazer a dosagem do anestésico normalmente a gente usa anestésico de lidocaína 2% como solução anestésica e anestesia tópica também com pomada à base de lidocaína algumas pessoas usam colírio anestésico e tem várias técnicas diferentes eu particularmente gosto da pomada acho que que tem bons resultados com a pomada mas vejo muita gente fazer com outros tipos de anestesia tópica sempre com anestesia essa história de ah não é só um piquezinho uma pelezinha não é dolorido a gente não tem como mensurar isso então a gente busca esse conforto para a criança sempre dentro das doses seguras de anestésico então esse procedimento é feito sempre na presença dos pais ou dos responsáveis essa criança é colocada ou na macri ou no suporte pediátrico no pacotinho que a gente fala no rep pediátrico a gente faz anestesia tópica com a pomada ou com colírio de acordo com cada profissional e depois anestesia infiltrativa para que essa criança tenha conforto durante todo o procedimento e que a gente consiga trabalhar também feita anestesia a gente faz a elevação da língua e aí tem duas maneiras de fazer também você pode transfixar a ponta da língua e subir ou você pode usar um instrumento que chama tentacânula eu particularmente nunca fiz uma cirurgia transfixando a língua eu acho que deve ser muito desconfortável então eu prefiro a tentacânula normalmente eu não opero sozinha porque eu acho que é uma cirurgia delicada principalmente no bebê o bebê se mexe quem faz parte dessa equipe na operação quem está na cirurgia eu opero com a mãe tal que a mãe a mãe é a presença praticamente obrigatória para mim eu acho que a presença da mãe a voz da mãe o toque da mãe ajuda muito a acalmar esse bebê e a manter o ambiente seguro e eu tenho duas colegas duas odontopediatras que operam junto comigo e assim a gente vai fazendo dessa forma uma opera outra instrumenta e a outra contém estabiliza eu gosto de trabalhar assim acho seguro trabalhar assim e quando elas tem caso eu vou para fazer essa outra parte também a gente trabalha muito nesse conjunto é uma equipe quando é uma criança maior uma criança de seis sete anos aí a gente já pode pensar em trabalhar a duas ou quatro mãos não precisa ser de tantas pessoas às vezes dá até para fazer sozinha dependendo do comportamento da criança você consegue fazer sozinha e para crianças maiores a gente tem a facilidade também da sedação a gente consegue fazer o óxido nitroso ou até mesmo sedação medicamentosa para ajudar nesse processo para bebês eu normalmente não não uso eu gosto para crianças maiores e quando é aquela criança que o comportamento também não é e quanto mais cedo realizar essa cirurgia é melhor porque só que eu falei também de crianças de seis sete anos e até o adulto como nós relatamos aí também é engraçado mais cedo é melhor melhor é aquilo que eu falei tão logo você detecte a alteração intervenha se aquilo ali está alterado com certeza está alterado está impactando o aleitamento ou mesmo que não esteja num impacto visível de aleitamento como eu contei o caso da criança que tinha o freio bem limitado mas mamou bem essa criança vai ter alguma outra alteração por compensação isso assim isso gera um pouco de discussão algumas pessoas dizem que há um sobrediagnóstico das situações de freios orais e outras pessoas dizem que não que antes é que era subdiagnosticado porque não era testado né então assim no meu entendimento dos casos que eu já já vi acontecer dos casos que eu acompanhei dos casos que eu operei a gente tem muito sucesso nos casos de de cirurgias de freios orais principalmente do freio lingual que é o que a gente mais opera né o freio labial é difícil você ter uma indicação assim nem na literatura a gente tem essa indicação sabe já operei freio labial já já operei freio labial mas era um freio labial assim que tava muito alterado muito alterado e foi ótimo seguimos bem o bebê amamenta até hoje mas raramente eu indico sim cirurgia de de freio superior mas o labial eu acho importante porque é aquilo que a gente conversou o primeiro impacto é no leitamento mas e os outros se a forma determina a função se a gente tem uma forma alterada a gente precisa olhar com atenção pelo menos pra esse freio você pode até achar que aquele não é o melhor momento você pode falar assim não o bebê tá muito pequeno tá amamentando bem a mãe não tá segura a decisão da cirurgia eu não posso simplesmente chegar pra mãe e falar assim tem que operar o meu diagnóstico ela olha existe uma alteração pode acontecer isso isso e isso agora não tá impactando aqui mas pode impactar assim 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 é melhor que a gente faça agora porque a cirurgia tende a ser mais simples a criança a criança não tem um comportamento vamos dizer assim pra gente ter que condicionar você imagina fazer uma cirurgia dessa numa criança de sete anos já é complicado né é mais complicado a reabilitação normalmente é mais fácil e o adulto procura também fazer essa cirurgia? difícil mas normalmente quando chega um bebê pra mim eu peço pra ver a língua dos pais e geralmente um dos dois tá alterado são muitos casos tem um componente genético tem 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 um componente genético tem normalmente esse é uma das perguntas do teste se existem outras pessoas na família os pais ou os tios que tiveram problema com língua presa então você teve um primeiro filho a língua foi presa olha o segundo entendeu a gente sempre a gente sempre tem esse time e isso você pensa bem num adulto isso pode afetar até os relacionamentos sociais como é que você beija uma pessoa que não movimenta a própria língua a gente precisa falar disso sem tabu mas é verdade a dificuldade da pessoa não é só em colocar a língua pra fora muitas das vezes as pessoas falam assim ah ele não tem língua presa não ele bota a língua pra fora como se o movimento da língua fosse restrito a simplesmente a protrusão você botar a língua pra fora não quer dizer que seu freio tá normal as vezes você coloca a língua pra fora mas você não consegue fazer esse movimento aqui ó de passar a língua na face externa dos dentes porque não vai aí a sua língua vai pra fora mas não chega aqui em cima não vem no céu da boca você olha a pessoa a pessoa a postura da pessoa é assim o tempo todo com a boca aberta e a língua no sualho tem até um comentário aqui da doutora Vanessa falando sobre a boquinha aberta deve ser isso né um dos dos é eu não sei se ela tá falando disso ou se ela tá falando da cirurgia como que você faz pra manter o bebê com a boca aberta não sei mas se foi se foi em relação à cirurgia é até tranquilo Vanessa porque como o bebê não tem dente a própria a nossa própria o próprio afastamento da mucosa aqui com o dedo e você consegue que o bebê fique com a boca aberta facilita e a gente apoia aqui ó você apoia você segura o queixinho pro bebê não fechar é isso mesmo é isso mesmo consegue você pode usar um abridor você pode usar de repente aqueles abridores que a gente improvisa com palito com aquele abaixador de língua envolvido com gás e o dedinho de luva você pode fazer uma versão menorzinha dele mas normalmente não tem essa necessidade até porque o bebê chora do momento que você enrola ele até o final da cirurgia ele chora porque ele tá num ambiente estranho ele chora porque ele não tá vendo a mãe ele chora porque a gente tá manipulando a boca dele ele chora o tempo todo então ele tá de boca aberta a maioria do tempo e logo depois que a gente termina essa cirurgia que a gente faz o corte do freio e é importante gente não é só um piquezinho isso aí é uma briga não é só um piquezinho se fosse um piquezinho a gente não tinha que reoperar tantas vezes porque muitas das crianças chegam pra gente às vezes já tendo feito a cirurgia e ainda com a língua presa porque às vezes você olhando um freio de perfil fica fácil de você entender você olha ele aqui como se isso aqui fosse a língua isso aqui fosse o freio e aqui o assoalho da boca às vezes essa primeira parte aqui é até transparente isso é raiva isso é tranquilo vou só cortar só que o que tá segurando não é isso aqui é a fibra que tá aqui atrás então você tem que ir onde o freio tá segurando às vezes isso aqui não é o que tá fazendo o efeito às vezes aqui atrás tá encortado e essa língua não tá indo e aí você tem que cortar mais senão a língua não vai soltar é muito além do piquezinho é muito além do piquezinho outra coisa que a gente não pode esquecer nós estamos falando de cirurgia e depois o pós-operatório né como é que é isso o povo mais a gente destacar a gente precisa lembrar que existem duas formas da gente fazer cirurgia você pode fazer a cirurgia a frio que aí você vai fazer na técnica tradicional bisturi ou tesoura né pra fazer o corte dessa fibra e você pode fazer cirurgia com laser de alta potência né a cirurgia a frio normalmente a meu ver tá é uma percepção minha e que eu tenho dividido com vários colegas com vários professores com quem eu fiz curso e a gente discute essa questão porque ainda é uma incógnita pra gente tá não é um assunto tão não é um assunto tão claro né e a gente tem escassez de literatura nesse sentido pra embasar mas o que eu tenho percebido é que as cirurgias feitas a frio a recuperação e o índice de reintervenção é um pouco menor Nara você tem dados sobre isso? não não tem tô falando assim é uma percepção minha enquanto odonto-pediatra que atende esse tipo de situação a cirurgia laser se a gente pensar que a gente tem uma entre aspas uma agressão tessidual maior porque o laser corta e já cauteriza a possibilidade de a gente ter uma aderência ali naquela cicatrização é um pouco maior há controvérsias nesse sentido porque trocando ideia com colegas que fazem também e falam ah Nara depende da potência que usa então vai muito de como se conduz eu não tenho experiência com o laser eu só opero freios a frio eu não sou não tenho habilitação em laser eu tenho uma colega que opera então quando eu acho que tem essa necessidade quando por exemplo eu pego um freio posterior um freio submucoso que eu falo olha aí já não dá eu acho que a frio fica muito complicado uma cirurgia muito enjoada já limpei o caso já mandei para o osteopata tem que intervir mesmo eu mando para ela e o relato que ela que ela me conta é o seguinte que a gente precisa fazer uma manipulação dessa ferida cirúrgica depois você precisa massagear essa ferida que fica porque fica uma ferida em formato de losango e você tem que alongar essas bordas para evitar esse tipo de fibrose isso me causa um pouco de nervoso sabe porque eu fico imaginando aquele bebê com aquela ferida e a gente tendo que manipular e numa fase em que o bebê está na sua oralidade assim aflorada eu já vi mães falando comigo eu não vou fazer porque minha filha está tomando pavor do toque na boca isso é perigoso mas a gente também já procurou referências sobre isso sobre essa manipulação da ferida cirúrgica e a gente não encontra né então fica um assunto meio que no limbo com relação ao pós-operatório a gente sempre indica eu particularmente indico que no dia da cirurgia ela já esteja com retorno com a consultora de aleitamento marcada por que isso? os freios orais eles se formam ainda na vida intraútero então essa criança tem o tempo de gestação com esse freio alterado e mais esse tempo que ela passou depois de nascida então não é uma coisa que apareceu a hora que nasceu já estava desse jeito ela já está acostumada com aquela postura de língua e agora ela tem uma língua depois de operada que faz movimentos que ela nunca fez e aí essa criança precisa reaprender a usar essa língua aí eu estou vendo aqui que até teve uma colega que perguntou sobre sutura a Ivanete são três tipos de intervenção cirúrgica Ivanete a gente tem a frenotomia que vamos falar no popular é o piquezinho quando você tem aquela só aquela mucosa que só o corte daquela mucosa vai ser suficiente é só aquilo que está prendendo a gente chama de frenotomia a frenectomia é quando você tem que intervir nas fibras que você sai dessa mucosa e você já tem que soltar as fibras mais posteriores vamos dizer assim então ainda é uma cirurgia sem sutura quando a gente precisa soltar outros planos que a gente precisa divulcionar os tecidos e soltar mais planos dentro da mesma cirurgia e aí sim eu vou precisar de fazer uma sutura pode ser com fio reabsorbível ou não pode fazer com fio de seda também a gente chama de frenuloplastia então são três a gente chama frenectomia no geral mas na verdade são três tipos de intervenção cirúrgica a frenuloplastia normalmente a gente encontra mais em crianças mais velhas né nas crianças de seis sete o que não quer dizer que toda criança de seis sete vai passar por uma frenuloplastia mas é mais comum da gente ver a frenuloplastia em crianças mais velhas e aí é aquilo que eu falei é uma cirurgia mais enjoadinha porque aí você tem um corte maior você tem que devulsionar tecidos você tem que fazer sutura e o pós-operatório é enjoado e aí tem que ir pra fono né as crianças maiores normalmente a gente indica pra fono e até mesmo os bebês quando a gente nota uma alteração muito grande da tonicidade uma alteração expressiva da musculatura a gente indica algumas vezes o acompanhamento com a fonoaudióloga tá é importante ver esse acompanhamento né doutora sim a importância da equipe multidisciplinar ela é é primordial você ter fundamental quando você tem um bebê que não tem ainda uma disfunção oral nesse sentido que você é consegue observar que uma vez que você resolveu aquela limitação ele consegue é deslanchar naquela amamentação só com alguns ajustes o próprio aleitamento vai fazer essa reabilitação então via de regra bebês a gente encaminha e fala com a mamãe o TT é livre o que eu preciso é que você amamente porque a própria mecânica de disfunção já vai trazer essa língua pra exercitar nessa posição mas quando a disfunção é um pouquinho pior alguns bebês que às vezes tiveram torcicolo tiveram o comprometimento dessa movimentação um pouco maior a gente lança a mão das nossas colegas fonoaudiólogas pra acompanhar junto e fala com a mãe que a fono é uma profissional de extrema importância no acompanhamento dessa criança que teve esse diagnóstico talvez não naquele primeiro momento mas talvez um pouco mais pra frente né crianças maiores mas a gente sempre encaminha doutora infelizmente nosso tempo já chegou no final o assunto é tão interessante que passa muito rápido né 40 minutos passa por um ano mas antes de a gente encerrar eu vou pedir pra você deixar aí uma mensagem né já que estamos no agosto dourado mês da amamentação uma mensagem pras mamães né falando da importância e também da importância do teste da linguinha que a todo momento nosso assunto foi esse aí é isso aí então assim queria deixar uma mensagem pros colegas dentistas não só os odontopediatras nós somos responsáveis por proteger essa amamentação então notou alguma diferença recebeu alguma mãe alguma queixa de alguma mãe não sei avaliar acha um colega que sabe você pode salvar a amamentação de uma criança e isso aí é muita coisa o leite materno é o melhor alimento que a criança pode receber tem as mães que não conseguem ou não podem amamentar sim tem as mães que não conseguem e não podem mas às vezes ela vai conseguir ofertar esse leite de uma outra maneira né então assim sejam parceiros do aleitamento não sejam os dentistas que relativizam o uso da chupeta e dos bicos artificiais né a gente precisa que os dentistas tenham essa consciência né é parte da nossa da nossa atribuição falar sobre isso e pras mamães que tem alguma dificuldade de leitamento materno não hesitem em procurar ajuda amamentar com dor não é normal a gente precisa descobrir pode ser pode ser um freio oral pode pode ser a linguinha que está alterada pode mas pode ser só uma alteração de posição né então procurem ajuda amamentar é a coisa mais difícil que eu já fiz mas é a melhor coisa que eu já fiz também então se eu posso deixar uma mensagem é façam de tudo pela amamentação de vocês é um investimento a longo prazo na sua saúde na saúde do seu filho e na saúde coletiva eu diria porque a gente colhe os benefícios do leitamento na saúde dos nossos filhos muito a longo prazo então é um investimento de tempo de paciência que vale muito a pena muito a pena então esse é o meu recado para vocês não é mais uma vez muito obrigada o CROMG agradece demais sua participação aqui com a gente né com informações tão valiosas obrigada eu que agradeço o convite estou sempre as ordens para que vocês precisarem tá bom boa noite para você e para todos aí também que acompanharam essa live aí com a gente né então uma boa noite a todos boa noite pessoal obrigada obrigada doutora um abraço tchau 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 tchau